Fala galerinha, estamos aqui com o Bruno, ele é construtor, ele é engenheiro aqui da ConstruLife, ele atua em toda a Grécia de Pernambucana, a gente está aqui agora na cidade de Biseus, onde a gente está aqui dentro de uma obra dele aqui. E a gente quer falar com vocês sobre um produto chamado Reforma e Ampliação, um produto que é nacional e um produto que pouca gente conhece. É muito comum as pessoas estarem habituadas a financiamento de imóveis prontos. A gente já vem falando aqui, vem desmistificando que também tem o financiamento para construção. Mas além do financiamento para construção, ainda tem o financiamento para reforma e ampliação. Então Bruno, como é que funciona esse produto e o que a galera mais gosta dele e o que os clientes estão achando? Pô Diego, esse produto é muito bom da Caixa, é um crédito que ela dá a partir de R$150 mil, um produto nacional que já inclui até móveis prontos, que é o que a galera mais gosta, porque você vai reformar a sua casa e dar uma repaginada total. Você vai construir, reformar tudo, do jeito que você quer, e um armário gigante, um closet, um banheiro top, porque isso tudo já está incluso no produto. Exato, no produto. Qualquer jeito que conhece esse produto. Esse produto de Reforma e Ampliação. Eu estava num apartamento esses dias, um apartamento lá em Boa Viagem, de 220 metros quadrados. Gigante, né? E o cliente, ele ia fazer com recursos próprios, então ele ia gastar perto de R$250 mil para fazer todo o apartamento. A gente fala que ele ia se descapitalizar, né? Exato, e ele ia ficar realmente como grande parte dos brasileiros. Ele ia pegar o dinheiro dele, R$250 mil, que ele podia aplicar na empresa dele, que ele podia fazer negócios, que ele podia investir em ações, que ele podia fazer qualquer coisa. E está rendendo, né? E está rendendo. E outra, a taxa de juros que a gente está hoje em dia, se você souber aplicar minimamente bem esse recurso, você vai pagar o seu próprio financiamento com o rendimento daquele dinheiro. Então, praticamente, você vai fazer uma reforma de graça. De graça, exatamente. Você pega aí, já pensou, você vai pagar R$150 mil, fazer uma reforma na sua casa, a repaginagem que você vai dar, sem tirar dinheiro do curso. Exato. Você pega esse dinheiro que você fosse ter, investe, e com isso você já paga a sua parcela do... Exato. Tudo da reforma. Você já paga a parcela do financiamento. E aí, o cara chegou para o cliente e falou, o engenheiro nosso parceiro, ele fez, pô, para que você vai gastar, velho? Vamos fazer uma reforma, uma ampliação, a gente levanta esse recurso. E o cliente adorou, porque no final das contas, por mais que o cliente diga, eu tenho R$100 mil, ele não tem R$100 mil. Ele tem R$70 mil, ele tem R$60 mil, ele fala com você para fazer, mas não tem. Isso acontece muito, o pessoal vai, pô, eu tenho R$100 mil, aí tem R$70 mil, aí eu vou levantar os outros clientes. Exato. Exato. Como eu vou fazer? Não sei. E dentro disso, começam a acontecer coisas, as obras ficam empacadas, demoram, não terminam. E aí, o que acontece? No momento que você faz uma reforma e ampliação no produto da caixa, o dinheiro vem integral, você consegue fazer mais rápido, você consegue barganhar valores na hora da compra. Até nessa questão dos móveis, você consegue negociar descontos com as lojas, então você consegue aí ter uma reforma muito mais célebre e com uma qualidade muito maior, sem precisar gastar seus recursos. Sem falar que é um produto caixa, aí tem a fiscalização do engenheiro da caixa, ele vai estar lá acompanhando de uma forma técnica essa tua reforma. Não vai ser uma coisa que vai ser você que tem que analisar, ou eu sozinho que vou construir do jeito que eu quero. Não, não é um padrão caixa, é um produto caixa, não é uma coisa séria. Exato. E é um produto nacional. Então, se você está aí, é de qualquer lugar do Brasil, a gente tem construtores para lhe atender em todas as regiões. O Bruno atua aqui no Agreste Pernambucano pela ConstruLife, mas a gente tem parceiros pela minhacasafinanciada.com em todo o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Então, entra no nosso site www.minhacasafinanciada.com, preenche lá o formulário que os nossos construtores vão estar lhe atendendo. A gente faz construção em terreno próprio, a gente faz aquisição de terreno e construção, a gente faz reforma e ampliação e tudo, você nem precisa ter dinheiro, velho. Esse é o grande detalhe, então vai lá no nosso site, estou te esperando. Valeu!